O beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, seja muito bem vindo ao nosso Clash Royale de hoje E galera, seguinte, ontem a gente conseguiu, a gente abriu baús até sair lendária Então se você não assistiu, recomendo que você assista, vai aparecer o card aí agora E aí a gente pegou o tronco Então cara, o deck que eu tava utilizando era esse aqui Me deram uma dica que foi assim, monta, tira esse relâmpago e coloca bola de fogo Tá, a bola de fogo ficaria com 4 de mana de Elixir, desculpa E aí eu testei, testei com bola de fogo, mas não ficou tão bom O que que acontece? Você joga o Lava Round ou o Balão um pouquinho, tipo, quando você tá com muita mana E aí você vai conseguir jogar o relâmpago E o relâmpago vai para mago, bruxa ou outros, ou eu ia falar Pokémon Outros minions que ficam ali em campo, tá, até 3, isso é excelente, tá O relâmpago ele dá um suporte absurdo pro Balão e pro Lava Round Quando eu joguei com o Bola de Fogo, Bola de Fogo ele entrava em certos momentos e outros não, tá E acabou que eu não gostei do desempenho de Bola de Fogo Mas teste você aí em casa com esse deck, colocando Bola de Fogo no lugar do relâmpago E me fala no comentário o que que você achou Joguei com esse deck novamente, olha lá, 3 vitórias, 0 derrota e tô avançando Eu decidi parar aqui porque eu ia gravar Mas o tema desse vídeo é o que? É trazer um deck que tenha tronco, tá E aí eu fui no canal do Flakes Não, nem cheguei a conversar com ele, ele é meu amigo, converso bastante com ele Mas eu decidi nem incomodar ele Já fui direto no canal dele, que pra mim é top 3 dos melhores canais de Clash do Brasil Vou deixar o crédito e o canal dele, obviamente, na descrição Que é exatamente esse deck aqui Que já é um deck já queridinho por mim, velho Já gostei que é um deck de gigante real que utiliza tronco Eu gostei, tá Assim, na verdade, olha, eu joguei duas partidas Ah, não vou mostrar o deck porque eu quero mostrar replay Mas calma, eu vou jogar ao vivo também Então tá, esse deck é interessante Eu joguei duas vezes só, perdi uma e ganhei a outra, tá bom Assim como esse meu outro deck aqui, o deck número 2 Que tem uma grande fraqueza contra decks que tem torre de inferno Tá, torre inferno no caso Esse deck também tem essa fraqueza com torre inferno Mas no geral ele é excelente Você comba o gigante com o mega servo É maravilhoso O tronco também é maravilhoso pra você combar aqui, defender o gigante real Temos o bárbaro, temos aqui a fornalha Bola de fogo pros queridos E também o espírito de fogo pela primeira vez eu utilizando Ah, infalar é nada, né Na verdade eu lembrei que eu posso upar aqui minha peca gigante Ah, que delícia Vai lá Ok Minha peca cresceu Que delícia, adorei Ah, tá Aí é o seguinte Vamos testar esse deck agora Tá Não sei se ele é muito indicado para a Arena 8 Eu sei que esse meu outro aqui tá bacana na Arena 8 Mas vamos ver como é que esse deck vai se virar Mas antes, vamos fazer aquela delícia de sempre Opa Quem sabe a gente não consegue outra lendária hoje aqui, véi Vamos lá Vamos lá Ok, não Gema Três mosqueteiras E o Zap Massa Legal Vamos aqui no baulzinho de prata Ouro Coletor de Elixir Cavaleiro Eu tô conseguindo mais falar Elixir Olha que legal E o da coroa Orão Gemão Espírito de fogo Ah, faltou um, cara Tesla Esqueleto E a outra mosqueteira Tá Beleza Bom, galera Seguinte Esse vídeo aqui Por favor, não briguem comigo Porque esse deck é conhecendo esse novo deck Eu falei errado Esse vídeo é conhecendo o novo deck Então qualquer jogada errada vocês podem, óbvio Coloca aí pra mim no comentário Mas esse vídeo é só mostrando esse deck Joga com ele em casa Coloca no comentário mais dicas Que vocês, né, conseguem ver aí Legal, outras cartas que entram bacana Mas no geral Esse deck Esse vídeo é só pra experimentar esse deck Depois eu trago um deck mais Eu mais fortão Né, tá bom? Então eu vou trazer um replay E depois eu jogo ao vivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Bárbaro, galera Ele dá um suporte muito legal O Mega Servo também dá um suporte legal Tá É... E eu não tenho nenhum Big Real aqui Né, nenhum gigante Beleza, já tacou ali o cara Já mudei de ideia Mas coloquei o Bárbaro Bola de Fogo Aí meus Bárbaros conseguem tirar os Elite dele E eu acabei jogando esse tronco, né Desnecessariamente Até porque, o quê? Eu tava descobrindo sobre, né, o deck E por pouco Por muito pouquinho Meu tronco também não acerta aqueles Goblins Aí ia ser uma jogada legal Mas infelizmente não acertou Mas, como eu falei Eu tô só descobrindo esse novo deck Por isso que tem jogadas erradas Coloquei ali, ah, né A construção um pouco mais no meio E na frente da torre Do Rei Como vocês vêm me pedindo Ali eu já fiquei em dúvida Em quem jogar contra o Mago Aí eu já pensei Não, vou esperar o Mago atacar E aí eu jogo Ó o Zap Já não tinha o tronco Mas o tronco seria uma boa E aí eu consigo ali Dar um certo dano Tirei os Goblins E causou o dano ali na torre ainda Ok Vamos lá Jogou novamente ali a Fornalha O que não é interessante jogar Sendo que você fica com zero de Elixir Ainda bem que ele não jogou nada Porque senão tinha ficado no Sal Olha lá Ainda bem que ele demorou Aí joguei o Mega Servo Eu vou tomar um certo dano ali Duas porradas do Do Corredor Ainda tô vivão Meus Mega Servo tá vivão Mas já consigo enxergar Alguns erros ali Igual o Espírito de Gelo Acho que não tinha necessidade Talvez sim Acho que não Ali eu já posso combar O Gigante Real Com o Tronco Caso ele jogue o Esqueleto Que ele já mostrou que tem Eu já preferi Olha só Olha só que loucura Eu preferi jogar o Gigante Real Lá atrás E acabei defendendo O Gigante Real ali Pra ele avançar E eu preciso do Zap Eu preciso jogar Colocar o Zap logo em jogo Por conta do Mega Dos Esqueletos Que vão vir agora Se ele não jogar o Esqueleto agora É muito loucura Pronto Jogou Joguei lá Beleza E olha que dano absurdo Olha que lindo Esse Tronco Entrou O Tronco Entrou gostoso Nos Goblins Gostei Olha lá Mais um Mais um tiro Ah pouquinho Mas olha lá Já tem outro Gigante Real Já ataca de novo Com o Mega Servo ali Dando suporte Levamos a torre do cara Não precisava ter jogado Esse raio O Zap Porque eu esqueci Que eu tinha as Hornalhas Então foi um certo Desespero da minha parte E aí O Corredor vai acabar chegando ali Eu joguei os Bárbaros Pra defender o Corredor E assim A gente levou a vitória Até tranquilo Então assim É bacana Esse deck E como vocês podem ver Olha lá Joguei só duas vezes Com esse deck E eu perdi uma E ganhei a outra Agora vamos pra partida ao vivo Porque senão vocês Me comem vivo Bora lá E essa batalha agora Eu vou mostrar pra vocês Eu perdendo ou ganhando Beleza? Porque como eu falei É um vídeo Mostrando ali A primeira vez com o deck Vamos lá Ok Já vão ficar Com o deck Já vou tacar a Fornalha Qualquer coisa Pra defender aqui Eita Tá Vamos jogar o Tronco Aqui Esse deck Tem uma grande fraqueza Contra esse canhão Tá Não é legal Então eu vou jogar Só a Bola de Fogo Vou descontar Boa Vamos tacar um pouquinho Aqui atrás Pra farmar Vamos jogar o Mega Servo E ficar de olho Nos esqueletos Caso ele tenha Deixa que o Mega Servo Ai Que safado Me congelou Boa Tacou ali Já era Ai Esses mosqueteiros São chatas Mosqueteiro não Essas menininhas São chatas Mas Eu poderia ter jogado Um Tronco nelas Talvez Eu não sei se Acabaria Nossa Eu joguei muito na frente Tá Mas causou um dano Ali nela Tá bom Tá bom Não cara Se não Não vão conseguir chegar Eu dei mole Ter jogado Os bichão ali Tá Vamos Usar uma Bola de Fogo E um Mega Servo Aqui Porque né Senão não dá Boa Ficou chateado Comigo Vamos lá Vamos jogar aqui A mofornalha Eu já não Deixa eu ver Zap aqui Vamos jogar o Tronco Ali pra né Descobrimos Sim Descobrimos Que o Tronco Destrói a menininha Legal E vamos lá Mega Servo Vamos 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 Bola de Fogo Destruiu Tranquilo Nós temos mais uma fornalha aqui Pra colocar O Gigante Cara Tá pra nós Tá pra nós Coloca o Gigantão lá Vai Mega Servo Vai Ai me congelou Mas é um malandro Ai Vamos Ai eu joguei Já tinha estourado Eu não percebi Nossa eu desesperei muito Foi mal Foi mal Foi mal Nossa ainda bem que eu joguei o espírito Naquele cantinho hein galera Se não Tinha andado ruim Boa boa Ainda tamo no jogo Tamo no jogo Ai Tá beleza Joguei ali Vai Ali é bom de jogar Nossa eu tô muito desesperado Foi mal o time Foi mal o time Talvez eu nem precise jogar A bola de fogo Gigante real Vamos Troncão 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 Boa Zap O cara tá achando Que vai conseguir Boa 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 Vamos Foi empate Foi empate Beleza Mano Eu me desesperei demais Eu fiz muita cagada Mas o deck é sensacional Vocês conseguem ver Que o deck Você consegue Atacar firme E se defender também Cara com certeza Eu acho que esse deck Já é do meus queridos Infelizmente rolou um empate Queria mostrar uma vitória Mas fica pra próxima Beleza Coloca pra mim no comentário Calma Eu sei que eu preciso respirar Mas nas próximas Eu vou Né Vou jogar bastante com o deck E aí eu trago Uma partida mais zen E mais consistente Pra vocês Mas experimente o deck E valeu Flakes O canal dele na descrição Que foi o cara Que me passou esse deck Tá Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o teu like Favorito Comenta o que você achou Que carta que eu poderia Colocar mais no deck E o que mais vocês gostariam Que eu trouxesse No Clash Royale Pra vocês Tá bom Então é isso Vou nessa Um forte abraço Até daqui a pouco Mais vídeo no canal E até amanhã Com mais Clash Beleza Valeu galera É nóis E fiquem com Deus Falou E por que não né E fale de mim Pros seus amigos Porque Eu sou Batman Eu sou Batman Aí eu tô com saudade De falar isso Tchau